Tá dando um erro do mouse, velho Tá, então a gente vai ter que rever essa memória aqui Porque essa memória Tá dando um erro Que ele não quer dar a corda E eu tava refletindo na escola Quando eu fui pra escola Nesse jogo E tipo, a culpa sempre vai ser do menino Porque ele começa Então a culpa sempre vai ser do menino Então é foda, porque tipo Isso acontece Aí, ou ele empina a pipa com o voo E mata Ou ele pega a bola E mata também Meu pai tá tossindo muito de novo Nossa, tá gento Tá, vamos ver pra cá Caramba, mano O mouse não ficar centralizado é uma merda Tá É o pior que eu acho Que eu não sei se você consegue ver Tá, vamos jogar a primeira bola com ele Tá Se eu escolho o cachorro Acontece isso Só que a corda fica solta Só que Então Se eu escolho o cachorro Acontece aquilo que vocês sabem A bola Ele morre pela bola Não, pera Ela deixou a mala cair também Peraí, ligou Peraí, ligou Vocês entenderam? Calmaí Aqui, a bola Tá Então Isso aqui Ele Menino Ligou Com a mulher Puta, pior que não dá pra abrir, mano Pensei em pegar outra memória Tá Se ele morre com a bola Deixa eu vir nela Deixa eu rebobinar Mano, é muito confuso É muito confuso E tá Essa claridão Batendo aqui no meu óculos Tá foda, véi E eu mudei um pouco aqui Mas eu coloquei ela mais pro Pro canto Olha Tem uma que a gente não viu Tem uma que a gente não viu Eu acho que é de eu pegar a corda Já que o menino vai Brincar com o cachorro Eu vou pegar a corda Tá Vamos entregar então Vamos pegar a corda Com o vô Já que o menino tá brincando com o cachorro E se eu impide o menino de brincar com o cachorro? Corre Corre Cadê o garoto? Cadê o garoto? Aqui Impede Impede Sim Sim Brincar com o cachorro Tá Ele vai ficar brincando com o cachorro E vai dar aquela merda O que você fala com esse cara? Ah Não Não quer Então eu vou ter que falar com o velho Pro velho me dar a corda E o que eu faço com a corda? Tá É um amarro Mas mesmo assim eles vão morrer Posso pegar a corda, senhor? Obrigado Então agora a gente vai lá Calma aí que o mouse tá sambando aqui na minha tela Eu espero que vocês não consigam ouvir o mouse aqui Tipo ele tá sambando na minha tela Literalmente Tá A gente prende agora Aí a gente abre a porta E faz outra memória Memória com as caixas amarradas Tá Agora a gente vai ver o que que vai Dá pra gente arrumar Foi fácil até Só pensar um pouco O carro dela é bom Liga com uma só chaveada E acelera Cadê o botão do celular? Aqui Tá Tá Vamos ver o que que acontece agora Será que os carros se chocam? Não Senão ele teria morrido Tá Memórias diferentes Ela fica viva Mas aí a outra vai embora Meio triste Meio não O jogo é triste Tô vendo que no final desse jogo eu vou chorar Mas aí ela Ela tá viva É a cadeira de roda Tá Ele ainda usa a cadeira de roda O que que aconteceu? Lembra Deixa eu clicar um pouco Deixa eu clicar um pouco Deixar aqui na frente do meu teclado Na frente do microfone Não vou tá Não Não Não! Sério? Eu tô puto. Eu tô tipo muito puto. Mas ele tá determinado. Vamos lá. Ah, por aqui agora. Putz. Agora fodeu que eu vou ter que ficar mirando pra baixo. Calma aí. Deixa eu colocar a música em cima. Aeee. Agora melhorou. Tá. Essa memória eu já vi. Caso você não viu é porque você não viu o episódio passado. Tá. Eu tenho que abrir aqui agora. Aqui. Ela é com o bebê. Calma aí. Não. Eu não vi essa memória. É. Ele consolando ela porque ela não pode ter filho. Ele dando um presente. Nossa. E ela recebendo o presente. E é uma. O que que é aquilo? Uma caneta. Posso passar aqui embaixo. Tá. Esse aqui é ele, o caçador. O caçador foi lá no lugar pra ele pintar. Tá. Aqui o cachorro. Oh. Que lindos. Ela tá pintando o que? Não sei. Ela pintando ele esse... Que fofinho, mano. Tá. Vamos pegar o do caçador agora. Ela se assusta toda hora. Já era pra ele ter se acostumado, tá ligado? Agora tem o do caçador. Será que eu vou ter que mexer em todo mundo de novo, mano? Putz, ele não pode descer a escada. Pô, ele tá de cadeia de roda, né, idiota? Tá. Vamos por aqui. Hum... Como é que eu entro na casa mesmo? Ah, é. Aqui tá aberto. Tá. Vamos por aqui. Ah, já é aqui, ó. Com a sua orelha, com a sua orelha, com a sua orelha, com a sua orelha, salvá-la. Hum... 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 Ela tá rasgando um papel, chorando. Hum... Ela deve está rasgando um... um recibo falando que ela não pode ter filho e triste por causa disso que é provável é isso que aconteceu na vida dela apesar de não parecer olha mostra a hora eu não tô nem ligando pra hora mas ele mostra a hora uma musiquinha legal deixa eu aumentar aqui o som ele é um caçador a casa dele é isso tá ligado oi 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 a rica matar o passarinho por causa da medalha agora eu entendi o porque ele tá fazendo isso deixa eu achar aqui um pouco a música fica muito alta agora eu entendi o que ele está fazendo isso Tá apontando pra ela, burro. Mano, como tudo se encaixa, velho. Que foda. Eu adoro jogo assim. O que é pior é que aqui não tem personagem principal. O jogo vai andando e você vai jogando com todos os personagens que aparecem. Todos. Quase todos. Vamos lá no sério se a gente pode jogar com a Jéssica. Eu não sei se o nome dela é Jéssica, mas eu vou chamar ela de Jéssica porque ela tem um J. E ele é de Caio. Porque a lenda é secreta, entendeu? Caio. Caio. Tem três. Tá atrás. Eu vou ter que fazer variável. Nossa. Eu vou ter que descobrir os três pra ver qual que é a melhor. Putz. Esse é o sacerdote de primeira. Ele não desistiu. Uma, duas, três, quatro. Aquela ali era a melhor medalha dele. Então vamos voltar aqui e ver. Aqui não tem nada. Vamos correr pra cá. Aqui é onde ele viu. Ah, ele pode ver as fotos. Tá. Ele e provavelmente o pai dele. Um efelante. Ele e o pai dele com o urso. Meu pai tá tossindo bastante, mano. Caramba. Ele e o pai dele quando ele era criança. Ele recebeu uma espingardinha. Que legal, mano. Que legal. Aí dá pra subir aqui. Pra ver o quadro do pai dele. Talvez o pai dele tenha morrido, né? Dá pra ver? Não. Calma aí. Deixa eu arrumar aqui o mouse. Ah, não dá pra ver aqui ainda. Então vamos sair. Ai, que susto. Será que eu atiro? Quem quer atirar, né? Chamar o cachorro. Vou atirar. Aqui é de quem? Do garoto. Que legal. Tá incompleto. Mas que legal. É triste. Chamar o cachorro. Ah, nossa. Calma aí. Deixa eu arrumar o mouse aqui de novo. Eu vou arrumar o mouse a série toda. Desculpa. Deixa eu ver se eu... Fazer isso aqui, ó. Não, não arruma. Meio. Ah, o que eu fiz? Consegui vincar agora. Deixa eu falar com ela. O bicho não morre. Caramba, eu tenho três tiros de espingarda nesse bicho. Ele não morre. Tá, ele foi pra lá. Vamos ver. O jeito dele correr é muito bom. Se eu acho memória dele enquanto isso. Meu Deus, pai. Tá, não tem memória dele lá em cima que eu sei. Mas tem memória dele pra cá, eu acho. Não é pra cá. É aqui. Aqui, ó. Memória dele. Aqui tem memória do... Do Velote. Vamos ver aqui as memórias. Ah, não. Isso aqui não é pra ver a memória. É sim, é sim, é sim, é sim. Não, isso aqui... Era pra ver a memória, mano. Não, não dá pra me ser por aqui. Não, não dá pra ver a memória. Tá, eu não me lembro. Eu tô pelo outro lado, merda. Eu não me lembro onde que tem o... Eu ia falar sobre o Jen, que eu tô assistindo uma série de Skyvengers. Onde que tá o negócio dele? Tá, eu não posso entrar por aqui. Acho que eu vou ter que dar a volta pelo meu quintal. Então, eu venho aqui. Eu vou ver se tem um... Eu ia falar sobre o Jen de novo. Aqui, achei mais um. Mais um deles. Tem mais um deles lá embaixo? Não. Aqui. Isso aqui é de quem? Da mulher? Abre aqui. Cadê? Aí, ele foi pro Ninho. Tá, eu vou lá? Claro que não. Eu vou vir pra cá. E vou ver se eu acho... As lembranças. Porque as lembranças vão ser um negócio muito legal, mano. Que aí você conhece mais isso da história. E eu não vou precisar fazer um capítulo à parte. Tá certo que eu consigo passar aqui? Se eu consigo. Pra onde que tem o caçador, mano? Deixa eu ver se eu lembro. Tinha um aqui, ó. Outro aqui é do garoto. Aqui em cima é... Caramba. Aqui em cima é do velho. Deixa eu ir pra cá, né? Provavelmente eu sou o único que tem a chave. E tipo, eu sou o prefeito. Não, não é um prefeito. O que que ele é, mano? É o dono. Aqui, achei. Eu já aproveito e já vejo aqui, né? Mano, qual é o que eu vejo? Y, Q, H... E, X, espaço. Ah, não. Tem extras aqui, ó. Lembranças. Eu tenho... Três dele. Que eu não vou ver agora. Uma dela. Caramba, uma só. Uma, duas, três, quatro. Tem cinco lembranças de cada um. Caramba, agora parece que o meu mouse saiu. Oh, cacete. Cadê meu mouse? Calma aí. Ah, mano. Meu mouse bugou de novo. Calma aí. Deixa eu vir pra cá com o mouse bugado. Que talvez ele desbugue. Puta, mano. Se joga aqui, ele não é bugado assim, mano. É que eu tô jogando ele em modo janela. Aí a minha... Minha, minha, minha... Qual que é o nome disso? Meu mouse. Fica bugadão, velho. E pior que não tem como resetar isso. Não tem. Só se eu fechar e abrir o jogo de novo. Então pra eu fechar e abrir o jogo de novo, eu preciso salvá-lo. E pra salvar, a gente vai ter que fazer cutscene. Encerrar o dia. Tá, a gente pegou ele e o pássaro. E aí eles morrem para as pedras. Fica um pouquinho mais pra trás que... Menino. Ele viu o menino. Mano, o pássaro nem tá mais aí. É só você correr e pegar. Então, eu rebobino essa ou rebobino outra. Por que ele foi no pássaro? Porque pegou a medalha dele. E se ele fazer uma armadilha pro pássaro? Como ele vai fazer uma armadilha, eu não sei. Mas e se ele fazer uma armadilha pro pássaro? Ó, parece que o relógio mudou o horário. Então, essa é a história de o que que aconteceu. Agora a gente vai ver a outra história. Bom, meu mouse voltou. A outra história. Mas a outra história... Aí ele tinha que não brincar com o cachorro. Olha lá, aquele garoto. Se aquele garoto não brincar com o cachorro... Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Talvez tenha aqui atrás, né? Não, não tem nada aqui atrás. Talvez se o garoto não brincar com o cachorro... Eu consiga um final alternativo. Mas aí se ele não brincar com o cachorro... Ele vai brincar com a pipa. E se ele brincar com a pipa... A mulher vai conseguir colocar os negócios... Dentro do... Cês sabem. E vai dar merda. Então, em vez disso... Vamos... Tá aberto? Tá aberto. Eu posso entrar no quintal dela. No quintal dela tem alguma coisa... Minha? Não. Tá. Se eu entrar aqui e pegar o ansinho... Eu posso bater na árvore. Esse menino é um pestinha, mano. Ah... Então ele viu... Que ele vai ter que mudar o cachorro. Aqui... A história é... Linha... Tem que seguir. Tem que seguir. Eu quero saber... Onde que tá... O... Eu ia falar... O Jane de novo. Puta... Tô com o Skylander na cabeça. Onde é que tá... Ah, ele colocou o negócio ali. É isso que eu queria. Mas não... Eu queria que ele... Não era claro... Tá, então eu vou ter que vir na memória do menino Pra... Puta, o que eu já tenho que fazer? Fazer esquecer o cachorro Fazer ele não ficar com o cachorro, ficar com a corda Mas a mulher tá com a corda E se eu, tipo, mudar a história Mas com um futuro alternativo Se eu mudar a história com um futuro alternativo O que que vai dar? Se eu brincar com o cachorro Eu encerro o dia E não é isso que eu quero Tem um aqui do menino, cadê? Esse aqui é do menino Vamos ver se eu perco O negócio do menino Tá aqui Eu quebrei por dentro Tá, deixa eu falar com ela Você não agacha, menino Para pra tu agachar, garoto Aqui tá aberto Aqui tá aberto Vamos pegar A memória do garoto Mais uma Mais uma Ih Para derrubar coisa, né? Com a bola Tem coisa aqui Caralho, eu vou ter que explorar, véi Aqui é de quem? É da mulher Tá, quando tiver com a mulher Aí eu Aqui era do outro cara Tá Vamos ver Ele não vai jogar E se eu bater no passarinho? Não, ele não vai E se eu entrar na casa deles Por aqui E não Não abre Ele abre do outro lado Merda Como é que eu vou pegar aquilo ali? Só se, tipo A história for literalmente assim Você faz A história é assim Aí você pega todas as memórias Se bem que tem algumas Que não é Tão assim Tá Eu tenho que derrubar a pipa Aqui eu encerro o dia Se eu falar com o meu voo Pra gente jogar um foot Pra gente jogar um foot Eu acho que eu entendi. Se eu jogar esse aqui, aqui. Eu pego a pipa. Eu pego a pipa. Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar a pipa, eu vou pegar aqui. Eu mudo dela Tá, é o mundo dele Eu mudo dela Se eu mudar o dele Eu mudo dela Então Ele vai morrer pras caixas Por que ele olhou pro menino brincando lá, tá ligado? Putz, ele viu Tá, mas agora que a gente mudou Eu posso rebobinar essa história Pra mudar ela E talvez Fazer uma coisa diferente Eles vão continuar morrendo Morrendo pra caixa Mas eu posso mudar a história Pra eles De uma forma diferente O cachorro tá ali E é isso que eu quero Ué Acabou minha munição? Tá Então Vamos aqui Eu vou ter que chamar o cachorro toda hora Cadê? Chamar o dog Vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa? Tá Eu tenho que arrumar outro De matar esse passarinho Com o cachorro junto Tá bom Tá bom Ah Mas então galera O vídeo vai acabando por aqui Já deu uns 37 minutos Deu um bom vídeo aí O vídeo dessa série aqui O último dia de junho Vai ser bem grande Eu não vou chamar o jogo de Last day of the final Se eu não esqueço o nome do jogo Eu não vou chamar o jogo em português Assim mesmo Jogo em português eu gosto de chamar o inglês Em inglês eu gosto de chamar o português Ah é Meu jeitinho Mas então É O vídeo tá grande Então a gente se vê no próximo vídeo Falou e fui Tchau